Bom, Capso, e nós vamos falar agora dos fundos anti-ESG. Olha que coisa, né? Os fundos justamente que buscam se afastar dessa tentativa patética de dizer que capitalismo pode ajudar o meio ambiente, que no final das contas é um monte de baboseira que só justifica dar poder para o governo. ESG, no final das contas, não significa porcaria nenhuma em termos de ajudar o meio ambiente ou a sociedade, nem mesmo uma questão de governança. É só mesmo um monte de regra inútil que fazem os fundos renderem menos. Vamos entender como é que está sendo agora o sucesso, o grande crescimento dos fundos anti-ESG. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, Geleia do Caça Fantasmas, Soça Day Trader e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa curiosa, né? A Infomoney fala que o bad é o novo good, não sei o que lá. Como se ESG em algum momento fosse good, fosse coisa boa, fosse coisa positiva. Não, ESG sempre foi uma invenção patética de socialistas que querem implementar aquela baboseira de economia de stakeholders que o pessoal lá do Fórum Mundial fala, né? Economia de stakeholders, eu já falei para vocês, ter toda uma roupagem bacana de dizer que não, que as empresas atuais são uma economia de shareholders, né? Que os donos de ação é que definem como a empresa vai funcionar e a gente tem que se mover para uma economia de stakeholders, que pessoas que são afetadas pelo funcionamento da empresa que devem definir como a empresa vai funcionar. O que é comunismo? O que o cara do Fórum Mundial lá, o Klaus Schwab, fala, isso é a definição de comunismo no final das contas. E isso não funciona. Por quê? Porque não é uma boa intenção? Não, seria ótimo, eu acho que seria excelente se as empresas pudessem considerar o que é o meio ambiente e os empregados e não sei o que lá. O problema é que não tem critérios objetivos para isso. O único critério objetivo que uma empresa tem é lucro. Lucro é objetivo. Ganhou dinheiro? Beleza, tá lá. Os outros critérios todos são paridos na cabeça de consultores, políticos e coisa e tal. E essa soçada toda aqui que faz socialismo, né? No final das contas, isso aí vira uma camisinha para ser usada pelo socialista para te ferrar. Esse negócio de SG não serve para porcaria nenhuma. E eu já mencionei para vocês aqui que o próprio mercado já está se corrigindo. Por quê? Porque é lógico, no momento que um fundo começa a considerar a questão de SG, ele começa a ter um lucro menor do que o lucro que ele teria se ele considerasse apenas o que ele foi feito para fazer. Que é dar lucro, né? Que realmente o fundo é feito para isso, para você investir em empresas. E o lucro, isso é uma outra coisa que é um erro que tem muito aqui na cultura brasileira, de encarar o lucro como uma coisa ruim. Não, lucro é uma coisa positiva. No livre mercado, para uma empresa ter lucro, ela tem que atender uma necessidade do consumidor final. Entender uma necessidade e atender aquela necessidade de forma que gera lucro, né? Quando você fornece um serviço, você vende um produto que as pessoas querem comprar, significa que você está atendendo algo que as pessoas querem. Então você está melhorando a sociedade. Você está melhorando a vida das pessoas. Então é mais do que justo que você ganhe lucro nesse processo. E o objetivo dos fundos de investimento é justamente esse. Você é uma pessoa que tem muito dinheiro, tem dinheiro para ser guardado, não precisa desse dinheiro agora, então você vai investir para empresas que têm ideias para melhorar a vida das pessoas e querem e precisam de dinheiro para implementar essas ideias, né? E aí quando vier o lucro mais na frente, você é remunerado. E essa coisa é tão importante, essa questão do investimento, que hoje em dia é muito mais do que meramente pessoas ricas querendo investir. É professores, o fundo de aposentadoria de professores, de funcionários de determinadas empresas, ou o seu próprio fundo de aposentadoria, tudo isso são investimentos. Você pega o dinheiro que você não está usando agora para investir numa empresa, para lá na frente ela te dar um retorno e você poder passar a sua velhice de forma tranquila, né? Enfim, é importante que o fundo cumpra a função dele, que é o quê? Ter o melhor lucro possível com esse dinheiro. Todo mundo quer isso. Inventaram essa parada de ESG justamente para ferrar, para dar mais poder aos socialistas de definir como é que é o investimento. O que acaba acontecendo? Esses fundos começam a ter mau rendimento. E agora começaram a crescer lá nos Estados Unidos os fundos anti-ESG. Eles falam aqui que proliferam com apostas em armas, tabaco, bebidas, petróleo e outras áreas, mas na verdade, pelo que dá a entender aqui mais adiante, não é bem isso não. Não é que o anti-ESG não significa investir em coisas consideradas ruins. Não é isso. O anti-ESG quer dizer que, olha só, esse fundo aqui vai focar em lucro. Ele vai focar em investir em empresas que dão dinheiro. Não interessa se a empresa é ESG, não é ESG, se é carbono, consome carbono, gera carbono. Ninguém está preocupado com isso. O importante é o lucro. No final das contas, seguir essa questão pode parecer uma coisa insensível, mas não é não. É você entender que a economia como um todo é uma grande rede neural que une todas as pessoas da sociedade e ela tem capacidade de tomar decisões melhores do que qualquer neurôniozinho sozinho. Você pode dizer assim, não, nós aqui no Brasil votamos no neurônio Lula para tomar as decisões aqui na nossa rede neural. Esse neurônio é burro. Ele não tem tanta informação quanto toda a rede neural dos brasileiros comprando, vendendo, gastando dinheiro, investindo, pegando emprestado, pagando empréstimo. Essa rede neural que se forma na sociedade inteira é muito mais inteligente do que qualquer subset de neurônios dessa sociedade. Essa é a teoria do Friedrich Hayek. A economia planificada não funciona por quê? Porque o governo, pode ser o ditador, pode ser um grupo de pessoas, pode ser o congresso, qualquer grupo de pessoas, ele simplesmente não tem todas as informações sobre a sociedade para poder tomar decisões capazes de melhorar a sociedade. Só a sociedade como um todo tem essas informações todas. E por isso o mercado é tão importante. O dinheiro é a sinapse que faz a comunicação indicando o que tem de escassez e abundância de cada coisa em cada região. Então, com isso, você tem realmente a situação ótima, a eficiência ótima. Aí fica esses caras querendo, não, nós somos mais espertos que o populacho, nós vamos estabelecer regras ESG que vão melhorar o mundo. Vão porcaria nenhuma, isso só está na sua cabeça, você não tem as informações para tomar esse tipo de decisão. Então, é isso daí. Esses fundos não são fundos que investem em coisas que geram carbono. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é justamente você investir em qualquer coisa, independente, aquilo que ofereça o melhor lucro, independente de ser ESG ou não. Aí ele coloca aqui armas de fogo, combustíveis fósseis, tabaco, jogos de azar, mas a impressão que dá aqui é que esse pessoal vai investir só nas coisas que são ruins. E não é isso. Isso aqui é lógico, é a propaganda do jornalista, você sabe como é que é jornalista, adora dizer essas coisas de, não, ESG é bom, tem um fundo que é anti-ESG, então só vai investir em coisas ruins. Não, não é isso. Enfim, mas eu acho que esse é o caminho realmente, ignorar esse tipo de ESG. Segundo eles estão dizendo aqui, esses fundos de anti-ESG, eles já têm aqui 7% dos ativos sob gestão no mundo, é muito menos que os fundos sustentáveis, mas isso está crescendo muito rápido. E a expectativa minha é que é só deixar naturalmente, porque para para pensar, você tem de um lado um monte de gente burra, achando que ESG resolve alguma coisa e aí apostando isso aí e perdendo dinheiro, porque se o foco deles não é ganhar dinheiro, eles estão ganhando menos do que poderiam ganhar. E do outro lado tem o pessoal investindo da forma correta, da forma justa com a humanidade, da forma que melhora a eficiência econômica do mundo, que resolve até o problema da emissão de carbono, temperatura, tudo isso é resolvido no mercado, não é resolvido por decisão de político, por decisão de socialista. Esse pessoal, então, está fazendo o correto com isso, gera mais valor para a humanidade e começa a lucrar mais naquele cão. Então, naturalmente, esse fundo vai começar a ficar maior do que o outro. Vai demorar um tempo, porque a burrice, vocês sabem, é uma coisa que demora a ser extirpada de qualquer lugar, mas com o tempo isso vai acontecer. Então, é uma boa notícia no final das contas. Fundos anti-ESG. Excelente ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí .